Oportunidade de negócio, padaria e confeitaria Bergamin está à venda. São mais de 500 metros construídos de área quadrada, com localização privilegiada e estrutura adequada para a finalidade no bairro Vicentina. O negócio engloba todo o maquinário necessário para o funcionamento da padaria e confeitaria, estoque e clientes. Não perca a oportunidade, invista e faça seu negócio acontecer em 2019. Mais informações pelo Fone 996166911, com Valdecir Bergamin, ou diretamente na Avenida Júlio de Cacilhos, 2424, bairro Vicentina.